Que ótimo dia! Quando eu durmo, eu vejo coisas estranhas. Lembranças? Lembranças, não. Coisas novas. Eu vejo tudo o que existe. Isso não é tudo o que existe. Eu vejo tudo o que existe. Seus equipos estão amedas para No, eu vejo! Eu vejo todos aqui. Mais que ótimo dia!